Olá, tudo bem com vocês? Então, já me apresentei na aula de ontem. Eu sou a tia Fran e serei a professora de vocês do primeiro ano. Isso mesmo, agora vocês são rapazes e moças que estão no ensino fundamental. E aí, preparados para a nossa videoaula de hoje? Vamos lá? Bem, a nossa videoaula de hoje, nós continuaremos falando do nosso ambiente escolar. Vocês gostaram da nossa aula de ontem? Gostaram de conhecer o anexo? Sei que muitos de vocês já foram lá passear, mas agora vocês são alunos do anexo. Isso mesmo. Como? Podemos perceber que dentro do nosso ambiente escolar, dentro da nossa escola, existem vários cômodos com as suas funcionalidades. Ou seja, cada cômodo tem um porquê e cada cômodo tem algo a se fazer, né? Nós temos lá na nossa escola a sala de aula, aonde a gente estuda, né? Aonde a gente brinca um pouquinho com os colegas. Nós temos também na nossa escola a secretaria. Nós temos os banheiros. Temos o pátio, que é onde a gente brinca na hora do intervalo, na hora do recreio. Nós temos também outras salinhas de outras turminhas. Lembram do nosso tour que nós fizemos ontem? Então, hoje nós falaremos ainda sobre esse ambiente escolar. Mas agora nós pensaremos nos objetos que nós podemos encontrar nesse ambiente escolar, na escola. Isso mesmo. Hum, será o que nós podemos encontrar dentro de uma escola? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que a gente tem dentro da escola de objeto? Eu acho que nós podemos encontrar carteiras, né? As cadeirinhas, junto com as mesinhas. Hum, nós podemos encontrar quadro. Nós podemos encontrar lápis, borracha, cadernos, livros, banco, brinquedo. E tem muita coisa que a gente pode encontrar dentro de uma escola, certo? Então, o que a Tia Fran quer que vocês façam hoje para mim? Vocês irão pegar uma folhinha branca e irão pesquisar. Isso mesmo. Vão procurar em jornais, em revistas, até mesmo pesquisar na internet. Mas se você não tiver nenhum recurso desse, você pode desenhar. Eu quero que vocês pesquisem objetos que nós podemos encontrar dentro de uma escola. Isso mesmo. Podem ser objetos grandes, objetos pequenos. O objeto que você acha que pode ter dentro de uma sala de aula. Vocês irão recortar, né? Se caso você tirar do jornal e da revista, ou da internet. Ou desenhar em uma folha branca. Logo após que você recortar ou desenhar essas figuras na folha branca. A Tia Fran vai querer uma atividade bem interessante. Vocês irão escrever o nome desse objeto. Tia Fran, mas eu não sei fazer isso. Cada um vai fazer do seu jeitinho. A Tia Fran só quer que vocês escrevam como vocês acham que é esse nome. Exemplo. Se você colar uma caneta, você vai escrever do seu jeitinho. Ca-ne-ta. Sem interferência de papai e de mamãe. A Tia Fran quer a sua escrita da maneira que você sabe escrever. Combinado? Vocês irão colar ou desenhar figuras de objetos que nós podemos encontrar no ambiente escolar. Dentro de uma escola. Depois que você recortar ou desenhar, vocês irão escrever o nome desse objeto do seu jeitinho. Combinado? Molezinha. Não se esqueçam de colocar a data de hoje. Combinado? Então, eu aguardo a atividade de vocês. Podem tirar uma foto bem bonita, segurando a sua atividade. E manda lá no grupo pra Tia Fran acompanhar. Combinado? Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau.